Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça e que são muito importantes para nós. Agradeço primeiramente a Gisele Caletti Boutique, para mulheres de atitude e que me veste com looks lindos durante todos os programas mulheres. Na Boutique Gisele Caletti, você encontra marcas exclusivas, grifes próprias e peças de excelente qualidade. A coleção Primavera Verão está um arraso, muitas cores, peças lindíssimas. Vale a pena dar um pulinho na Boutique Gisele Caletti e eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos pela Luana e pela Gisele. Então, pessoal, passem por lá e confiram as novidades da moda Primavera Verão. Supermercados Porta, sua saúde é o que importa. Aqui vai meu abraço ao João Paulo Corta, a sua família e a todos os funcionários que lá trabalham. Lembrando que no Supermercados Porta tem várias promoções, inclusive na sexta e no sábado vai ter um Festival de Cucas deliciosas. Então, pessoal, vale a pena conferir o Festival de Cucas no Supermercados Porta nessa sexta e nesse sábado. Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para sua casa ou trabalho. Nosso agradecimento especial para o Felipe e para a Vanessa, que em todas as quartas-feiras embelezam o nosso estúdio com plantas e flores lindas, esse terrário maravilhoso que está aqui do meu lado, essa planta linda e as flores da mesa central. Então, nosso muito obrigada à Floricultura Vila Bela, que todos os programas mulheres enfeitam o nosso espaço. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. No Sacolão das Frutas você encontra verduras, frutas, legumes, muito fresquinhos, tudo o que você precisa para o seu almoço ou jantar. E aqui vai meu abraço ao Alexandre e à sua esposa, a Ale. Hoje nós estamos num quadro muito especial, o quadro Mulheres da Lei e edição de Nova Bassano. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial, eu vou dar o meu boa noite para a minha queridíssima, mais poderosa colega de todas as quartas-feiras, Tânia Perusso. Boa noite, Tânia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Tânia. Mais uma noite muito especial, dividindo esse espaço contigo e tendo convidadas tão especiais quanto a nossa de hoje. Boa noite, Tânia. Boa noite, Vire. Boa noite. A Vire é sempre muito gentil, né? Sempre dizendo palavras carinhosas, mas a recíproca é verdadeira, tá, Vire? É um prazer muito grande. Obrigada, querida. Sempre dividi o espaço contigo. Aprendi a gostar de ti aqui na telinha. Aprendeu, Tânia. Sabia que eu não gostava muito de ti. Não, não acredito. Verdade, verdade. Vamos ter que ter um D aí. Mentirinha. Então, assim, muito boa noite. Boa noite aos nossos queridos espectadores, às nossas queridas companhias das quartas-feiras, que sempre estão aqui e que fazem questão de dizer que nos assistem. Um abraço especial a todos os 15 municípios aonde abrange a nossa querida Conecta. E vamos para o nosso programa, para a nossa entrevistada, a nossa bela entrevistada. É isso aí. Vocês vão se surpreender. Acho que vai ter muito machão querendo ser abordado por ela aí. É isso aí. Então, nós lembramos que estamos ao vivo todas as quartas-feiras, à noite, no programa Mulheres, às 21 horas, sempre com assuntos interessantes que envolvem o universo feminino. Estamos nas plataformas da Conecta Mais TV, YouTube, Facebook e Canal 8 da Diu Net TV. Vocês podem interagir conosco, nos enviando perguntas, comentários ou sugestões, que a gente vai ter o maior prazer em ler aqui durante o programa. E a nossa convidada belíssima, como a Tânia disse, no quadro Mulheres da Lei, edição de Nova Bassano, representando o município vizinho, é a policial militar Jade Emanuele Blount. Boa noite, Jade. Seja muito bem-vindo ao programa Mulheres. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada por estar aqui hoje. Eu até me pego de surpresa quando vocês me convidaram. E gostei muito. Estou muito... Lisonjeada estamos nós de poder representar, assim como a Cássia esteve aqui representando a Brigada Militar, né? No município de André da Rocha. e nós ressaltar esse cargo tão importante. E a nossa delegada também, né? Sim, sem falar da Polícia Civil, né? É, da Policial Civil, do Nova Prata. Isso. A Policial Mor, né? É. Civil, mas a gente faz questão, né, Veri? Isso aí. De sempre abordar e enaltecer esses cargos, né? Tão masculinos, né? E preenchidos por pessoas, por mulheres e mulheres bonitas, capacitadas. Muito obrigada. É verdade. Adoramos colocar sentadas aqui nesse sofá mulheres que nos representam. Isso aí. Reocupam posição de destaque na nossa sociedade, num mundo praticamente, já foi muito mais, né? Mas num mundo que era praticamente machista. Mas, Jade, conta para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo em todos os municípios de abrangência da Conecta Mais TV, e todos que queiram nos assistir, porque o nosso programa fica gravado, Conta quem é a Jade, se auto-apresente, por favor, sua vida pessoal e também profissional. Tá bom. Meu nome é Jade, eu tenho 29 anos, eu sou natural de igrejinha, a cidade do Oktoberfest. Blaute, alemã. Isso. Origem alemã. Isso. Na Brigada, eu sou o soldado Blaute, né? Aí é como todo mundo me conhece. Eu... Tá há quanto tempo em Nova Baçano? Eu tô em Nova Baçano desde janeiro. Eu cheguei aqui em janeiro depois do meu curso de formação, e tô trabalhando aqui desde janeiro já. E há quanto tempo, Jade, você está na Brigada Militar? Eu completei um ano, dia 18 de maio. Ah, é bem recente, né? É, bem recente. O teu ingresso. E conta pra nós quem está nos acompanhando aqui do outro lado ali da telinha, Jade. O meu marido, que também é meu colega de trabalho. Falando nisso, eu queria dar parabéns pra todos os soldados, porque hoje é o dia do soldado, né? Olha, é verdade, 25 de agosto. Então, parabéns a todos. Então, sem querer... Inclua-se. É, sem querer. Vamos, então, aproveitar pra fazer uma homenagem a todos, né? No nosso programa. Exatamente. Exatamente, a todos. E lembrando que o marido dela também é policial, né? Isso. Então, assim, parabéns em dose dupla. Ah, muito obrigada. E a todos que já começaram a mandar, enviar mensagens, que eu vou ler posteriormente, tá? Deve ser minha família em dia. Tem uma, é, tem uma galera, eu acho que não é só, não, mas tem uma galera assistindo, tá? Vamos, vamos, vamos perguntar as coisas que a gente tá louca pra saber agora. Ah, tá bom. E aí, Jade, como escolheu Nova Bassano? É a escolha da policial? Como funciona isso? É uma escolha. Eu sempre soube que eu queria vir pra Serra, né? Porque como a igrejinha já é uma região que é considerada da Serra, na Brigada Militar, né? E os meus avós são de São Francisco, então eu sempre gostei dessa região mais da Serra, sabe? E quando eu escolhi, então, o CRPO Serra, abriu as opções dos municípios, né? E eu li Nova Bassano, eu fiz algumas pesquisas, né, das opções que tinha, e achei Nova Bassano bem interessante. Isso é uma cidade bonita, com um número bom de habitantes, assim, como eu sou de uma cidade pequena, eu achei que aqui seria um bom lugar, assim, pra trabalhar, pra morar. Jade, tu se formou e veio pra Nova Bassano? Isso. Eu fiz o estágio, né? Certo. Primeiro lá, junto com a Operação Goufim. Fez o estágio no litoral? Isso. Tramandaí, Embé, era um pouco mais corrido daí, né? Mas foi só o estágio, sempre era acompanhado do mais antigo, né? Certo. E falando em estágio, né, Tânia, interessante, Operação Golfinho. Isso. Se forma e vai pra lá fazer o estágio ou não é regra geral? Não, não é. É quando a gente tá lá, porque eu escolhi o CRPO Litoral pra fazer o curso. Certo. Daí, como eu já estava lá, acabou que a gente era o efetivo que era usado também em apoio, né, deles. Aí, acabava que juntava junto com... Mas sempre supervisionado por um mais antigo, né? A gente não trabalhava igual aqui. Nas viaturas, era mais assim, meio que em PB, que é ponto base, né? A gente ficava meio que parado, assim. Certo, certo. E aprendendo com quem tinha mais prática. Exatamente. Tá, e já de conta pra nós, assim, é o sonho de muitas jovens ingressar na carreira militar. Como faz se a jovem quer ser policial ou militar? Qual o primeiro passo que ela tem que dar? Pra entrar no concurso da Brigada, tu tem que ter de... Aqui no Rio Grande do Sul, né, tu tem que ter de 18 a 25 anos. Certo. Tu tem que ter, no mínimo, 1,60 de altura, a mulher, né? O homem é 1,65. Tu tendo esses requisitos, o teu peso tem que bater o IMC de sobrepeso, no máximo, né? Tu não pode estar em obesidade e nem também muito, tipo, magro. Ah, existe, isso. Aí, tu, estando nessas qualificações, tu já se inscreve, né? Faz a prova teórica, em dezembro, que foi quando eu fiz, né? Aí, de lá, se tu passa, depois de uns meses, tu é chamado pra segunda etapa, que é a prova de saúde. Tu leva todos os teus exames, tu faz raio-x de várias, da coluna, de todos os lugares, exames de sangue, de tudo que é coisa. Aí, se tu passa, também tem a pesagem e a medição, né, pra ver se tu entra nos requisitos. Se tu passa nisso, tu vai pra terceira fase, que é o TAF, que é o teste de aptidão física. Que tu tem que correr, a mulher, né, 2 mil metros em 12 minutos e tu tem que fazer 10 apoios e 30 abdominais em 60 segundos. Aí, se tu passa também nessa etapa, aí tu vai pro psicotécnico, que são duas etapas dentro do psicotécnico. Que é a coletivo, que é escrito num, tipo, um questionário, assim. Certo. E depois, uma entrevista direto com uma psicóloga. Só tu e a psicóloga, que dura mais ou menos uns 15 minutos. Aí, tu aprovado dentro de todas essas fases, tu é chamado pro curso. Às vezes pode demorar, às vezes não. No meu caso, eu teve mais turmas, né? Foi chamada a primeira turma, eu não estava nela, porque eu tive acertos menores que os outros, né? Então, eu fiquei pra segunda turma. Demorou um ano e nove meses até me chamar. É, quando eu fiz o concurso, eu tinha 25 anos, que era a minha idade limite. E quando eu fui chamada, foi ano passado. Em janeiro, se eu não me engano. Só que até, como deu essas coisas do Covid e tudo, até que a gente começou o curso, foi em maio daí. Então, o curso tem um ano, praticamente menos. O curso durou de... Pra nós, ele foi meio que adiantado porque... Por causa da pandemia? Isso. Daí, foi de maio até dezembro, por aí. Se eu não me engano, teve uns sete meses, mas teve cursos que já duraram nove meses. Tem cursos que duram oito. Depende muito, assim, do momento, de também quanto precisa de efetivo logo, assim, né? Então... Daí, dá uma acelerada. Isso. Bom, dos três quesitos, eu só passo na altura, né? Tá. Então, assim, mas voltando, Jade, você sempre quis ser policial, você sempre quis... Nessa hora, o ovo despertou lá na... antes de se inscrever. É uma coisa engraçada, porque, assim, o meu pai sempre quis ser da brigada, né? Porque o meu avô serviu o exército, né? Então, ele sempre quis, só que ele acabou não estudando. É igual a gente tinha falado antes, a mulher é mais persistente, focada, né? O homem acaba se dispersando, se perdendo no meio do caminho. Exatamente. Aí, ele queria, mas ele acabou não... Só dar um cortezinho. A gente aproveita pra falar mal dos homens aqui. Eles não podem responder. O programa Mulheres é nosso, né, Tânia? Eles não podem responder e eles sempre estão em minoria. É, exatamente. Aqui no estúdio. A gente adora, assim, é o momento que a gente pode falar em público, inclusive. Depois, em casa, a gente acerta as contas, é claro. É, mas, em casa, também. A gente chama a brigada... Sim, qualquer coisa é Maria da Penha. Foi lá. Continua, Jade. Aí, no meu caso, eu nunca tive aquela ideia. Ai, é o meu sonho, sabe? Ser da brigada militar ou ser policial. Mas era uma coisa que eu pensava, assim, ah... Que eu achava super interessante. Eu sempre, quando eu era criança, eu gostava de brincar de arminha. Eu nunca fui, assim, ah, boneca, essas coisas, sabe? Eu era mais moleque mesmo, né? E, então, eu pensava, assim, ah, eu acho que eu ia gostar. Só que, daí, quando eu tinha 18 anos e eu pensei em fazer o concurso, aquilo não durou muito tempo e eu pensei, ah, não. Não vou fazer agora, vou esperar um pouco mais. Nisso, eu e a minha mãe e meu irmão, a gente abriu uma loja de imóveis e acabou indo. Eu era responsável pela distribuição do Jornal do Comércio e do Correio do Povo em Três Coroas e Igrejinha. E eu fui tocando e acabou que foi passando o tempo. E, quando eu tinha 25 anos, eu tava me sentindo, assim, profissionalmente, meio não contente. Frustrada. Isso. Eu pensava que eu não fazia nada que ajudava ninguém. Que eu não tinha um objetivo profissional, tipo, que era o que, pra mim, ia me satisfazer. Que era ajudar as pessoas. Então, eu pensei, assim, eu recebi num grupo, um folder, que eu ia ter o concurso da Brigada, que tava aberto as inscrições. E eu pensei, assim, quer saber, eu vou fazer as inscrições. É meu último ano. É agora ou nunca, né? Vou tentar. Na época, quando eu me inscrevi, eu até pensei, assim, ah, não sei se eu vou passar, né? Mas eu vou... Vou tentar. É, vou tentar. Eu estudei bastante, né? E quando eu passei na parte teórica, que eu vim pensar nos outros requisitos, né? Porque eu tava bem acima do peso. Eu acho que é meio que aquela coisa, quando tu já não tá muito feliz, tu acaba descontando em alguma coisa, né? Então, eu tava bem acima do peso, e eu tinha mais ou menos uns 40 dias pra perder, tipo, 12 quilos. Pra chegar na pesagem e bater a meta, né? Sim. E eu tenho chance. E eu tenho chance. Eu tô. Sempre dá pra ajeitar. Acho que a idade, Tânia. É, a idade é muito fora. Tá, agora tu me pegou, né? Eu também. Aí, eu consegui. Em 40 dias, eu emagreci 12 quilos. Também parei de tudo, né? Que eu gostava, porque também era muito porcaria, né? Persistência, né? É. Pra te ver, eu quando decidi que era aquilo que eu queria, eu fui até o fim, né? Aí, o físico pra mim foi... E que nem foi a parte mais difícil de saúde, né? Pra mim, o físico foi a parte mais difícil. Porque eu era muito sedentária, né? E quando eu passei no de saúde, então, que nem eu mesma quase acreditei, né? Que eu ia conseguir perder o peso e tudo. Eu tinha 30 dias pra conseguir treinar e passar. Tem resistência, né? E se eu tô aqui hoje é graças ao Igor, o treinador que me treinou, porque eu sentei na frente dele, assim, da academia, eu nem conhecia ele. Você tá assistindo? Não sei. Manda um abraço. Mas eu espero, é abraço, Igor. Agora ele vai assistir. Ele vai ver depois. Abraço, Igor. Se não fosse tu, eu nem estaria aqui. Não vai ver, né? Legal agradecer. Então, graças a ele, eu sentei na frente dele e olhei pra ele e dei real, né? Olha, eu não consigo nem correr uma volta, quem dirá cinco, né? Que é o que eu precisava. Eu não faço nem dois apoios, quem dirá dez, né? E a única coisa que eu consegui era os abdominals. Aí ele olhou pra mim e disse, olha, o impossível eu não posso fazer, mas eu vou dar o meu melhor pra tentar te ajudar, né? Só que tu vai seguir exatamente o que eu mandar. Eu vou ser rígido e tu vai fazer o que eu disser. E, nossa, ele mudou a minha mente, sabe? Ele me mandava frases motivacionais, ele me mandava imagens, ele me dizia que na hora o que ia fazer a diferença não era o meu físico, era a minha mente. Porque quando o teu físico não aguenta mais, a tua mente pode muito mais, sabe? Se tua mente controlar aquilo, tu vai, entendeu? E foi isso. Chegou no dia, eu consegui. Eu até peguei uma virose na semana do TAF. E eu sei que no sábado antes do dia da prova, eu fui tentar fazer, eu passei mal, eu não consegui fazer. Daí, naquilo tu já fica nervoso, né? E pensa, meu Deus, e agora, né? Mas chegou no dia, eu consegui. Depois eu até passei mal, vomitei, né? Foi horrível, né? Mas, passei. Passei, deu tudo certo. Por isso que eu acho que também é uma coisa muito de Deus, sabe? Porque parece que tudo deu muito certo pra eu estar aqui, sabe? Os sinais, eu receber a matrícula, tudo. Até no dia da minha prova escrita, foi uma coisa muito engraçada, porque eu perdi meu documento, né? Eu cheguei lá, e tu tem que ter um documento com uma foto pra fazer a prova, né? E eu cheguei lá, e como eu tava no meu bolso, eu só tinha levado o celular, o documento e uma caneta, né? E eu, certo, no que eu fui tirar o celular, caiu o documento, e eu não achei mais. E já, né, bateu o desespero. Liguei pra minha mãe, né? Que a minha mãe é a minha confidente total da vida, né? Mãe, porque eu não vou conseguir fazer a prova, o que eu vou fazer agora? Não, calma, respira fundo. Tu vai fazer essa prova, eu tenho certeza que tu vai dar um jeito, vai conseguir. Daí procurei, 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 pedi pra moça que tava anunciando no megafone, pra ela tentar anunciar. Só que era muita gente. Se eu não me engano, na época, era 4.100 vagas, e fizeram a prova 39 mil pessoas. Nossa! Então foi muita gente. Bem concorrido, né? Foi. E daí, ela anunciou, né, no megafone, só que, tipo assim, eu tava no meio de uma multidão, e do nada, um moço me cutucou assim e disse, ó, teu documento. E eu olhei, e daí no início ele, eu, ah, obrigada, daí ele foi se virar pra ir embora. E eu, ah, tu não vai fazer a prova dele, não, eu só vim te entregar isso. Nossa! Ah, e olha só que atitude. E a história mais engraçada é depois, porque daí quando tu entra, tu dá o teu documento, eles te devolvem, tu tem que botar num saquinho plástico, o celular e o documento. E no que? Tu terminar a prova depois, tu ganha o teu saquinho plástico, tu abre, e tu pode abrir, né? Quando eu fui abrir o meu, depois da prova, não tinha o documento. Eu não tinha o documento. Ele só resistiu durante a prova. Tanto que eu tive que fazer uma segunda via, então, sei lá, eu acho que foi muita coisa de Deus. Eu acredito nessas coisas, sabe? A minha agenda é muito... Ah, e tu perdeu de novo o documento? É! Ele não tava lá dentro do saquinho. Não tava lá. Muito estranho. Daí, tipo, eu tive que fazer uma segunda via, tudo. Então, eu super acreditei que era pra ser, sabe? Que história linda, Jade. Muito legal a história de superação. Antes dela ir pros comerciais, Jade, Jade é uma pedra. E antes de começar o programa, eu perguntei pra ela, né? Jade é uma pedra. E ela, sim, foi por isso que minha mãe colocou. Então, eles estão assistindo. Estão, estão, nossa. Ah, e aproveita e manda, né? Por ela ter escolhido esse nome tão bonito. Dá um beijo. Manda um beijo. Manda um abraço. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Dani. A minha cunhada, que é a melhor cunhada do mundo. Beijo pro meu irmão, pra minha sogra. Pra todo mundo que tá me assistindo. Pros colegas. Isso aí. A gente também manda um beijo para os familiares da Jade, para os amigos, os colegas que estão assistindo e pra todos que estão nos prestigiando nesta noite no programa Mulheres. Agora, a gente precisa ir para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que o nosso programa hoje está muito especial. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e TeleBeneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado. Além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas. O sabor e a qualidade para a sua casa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascarom. Para viver e celebrar. Supermercados Porta. Oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento. Sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Ponto a ponto. Segunda, às nove da noite. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. E o quadro de hoje se chama Mulheres da Lei. Edição de Nova Bassano. E a nossa convidada especial é a policial militar Jade Emanuele Blut. Blut. Isso. Blut. Blut. No dia do soldado, né? Uma homenagem especial à nossa convidada e a todos os soldados. 25 de agosto. Nossa homenagem especial, então, a todos os colegas. A Jade, o seu marido e a todos os colegas que estão nos assistindo e também que irão nos assistir. Perfeito. Muito obrigada. E aos que estão trabalhando também, né, Tânia? Que não podem assistir, mas vão assistir depois. Não podem assistir. Tem que olhar os melhantes na rua. É verdade. Gostei, né? Melhante é bom. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo com a nossa convidada, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós, né, Tânia? Exatamente. Então, capricha aí, Tânia. É, e fala sério, né, Tânia? Nos agradecimentos. Vamos lá. Capricha e fala sério, porque agora o assunto é sério. Vamos agradecer de coração, como a Veri falou, os nossos apoiadores, né? Os que fazem os nossos programas das quartas-feiras acontecerem. Que é a loja Beneduzzi, que me veste todas as quartas-feiras. Aquela equipe maravilhosa de meninas que me atendem com todo carinho e atenção. Restaurante Mascarom, que aos domingos tem um buffet livre maravilhoso, né? E todos os outros dias da semana à noite, a la carte. É uma gastronomia caseira e um ambiente que conta histórias. Tudo lá é bonito, tudo lá é maravilhoso, inclusive o atendimento, né? Um abraço muito especial à Ângela, à Joana, ao Pedro e toda a família Brandalize, que faz aquele pedaço de Vila Flores ficar encantador. Pedras Andretta, que há mais de 40 anos entrega qualidade e excelência em produtos para Nova Prata e toda a região e todo o Brasil. Farmácia Confiança, que é ali do ladinho da Praça da Bandeira, com o nosso querido Sérgio Mioto e a Michele. Farmácia Confiança desde 2003, Veri. Nossa, muito tempo. Desde 2003, aqui em Nova Prata, conosco. Ótica bem verde, né? Ai, eu deixo mostrar esse óculos maravilhoso. A Veri também vai mostrar um que combina com a roupa dela. Mona, antes de passar para ela, olha esse óculos que lindo, tá? Se você quiser essa armação, a armação que a Veri está usando, é só pedir. E, além de tudo, tem mais uma novidade, que é a promoção das lentes Zeiss, tecnologia alemã, continua até a próxima semana, até o próximo sábado. Então, aproveitem que tem armações lindas, maravilhosas. Além de armações, tem os óculos de sol, tem perfumes, tem acessórios, tem joias, cristais e esvaróveis que têm maravilhas. Um abraço muito grande ao simpaticíssimo Paulo, que é o proprietário e a gerente, a atendente lá, que são os amores. Veri, eu acho que é isso, né? Só aí, deixa eu só mostrar o meu óculos. Olha só. Lindíssimo, charmoso. Combinando com o verde, azul marinho. Azul, tá combinando com a minha roupa hoje, né? E uma promoção super especial, né, Tânia? Não, essa lente... Muito especial. Eu sou testemunha, porque é uma lente sensacional. Bom, é fabricante das lentes, dos telescópios e tudo mais. Então, imagina. Então, essa tecnologia nós temos à disposição ali na Ótica Bem-Verd, na Presidente Vargas, próximo aos Correios. Vamos continuar com a nossa bonita entrevistada. Lindíssima Jade, né? E vou pedindo já... Faz uma pergunta que eu vou achar os comentários aqui, que tem vários. Estou curiosa para saber da Jade. Jade, quando você chegou em Nova Bassano, em 53 anos, a primeira mulher e a única mulher a trabalhar na Brigada Militar. Como foi essa sua recepção? Como a comunidade a acolheu? Os colegas da Brigada? Como foi a sua recepção nessa cidade? Como as pessoas lhe acolheram? Eu não podia ter sido recebida melhor, na verdade. Eu até tinha um pouco de medo, porque é uma profissão que a maioria do efetivo é masculino. Então, tu fica meio assim, receoso, pensando, ah, só tem homem na guarnição, será que eles vão me receber bem, me aceitar bem? Tu fica um pouco inseguro. Loirinha, bonita, de olho azul. É, mulher, né? Mulher, novinha, né? Mulher, os caras já pensam que já podem levar na conversa. O que essa menininha quer fazer aqui? Só que não. Nossa, eu não podia ter colegas mais respeitosos, mais queridos. Meu Deus, todo mundo me recebeu assim, ó, muito bem. Eles são assim, nossa, já viraram, tipo, parte da família. Eu, tudo, amigos que fazem janta. A gente faz sempre com fraternização juntos. Nunca me excluíram por eu ser mulher. Sempre eu tô junto nos grupos, mesmo sendo a única lá. Sim. Então, é muito bom. Nossa, é bom ressaltar, né, Veri, que você é a primeira mulher do destacamento de Nova Baçano. De Nova Baçano. De Nova Baçano. De toda a história de Nova Baçano. Sim, a primeira e a única. Isso, nunca teve outra. Desde que existe a Brigada Militar em Nova Baçano, há 53 anos, nunca teve. Já tá marcando a história. Isso. Já vai ficar na história da Brigada Militar de Nova Baçano, Jade. Com certeza. É verdade. Jade, e quando você aborda uma pessoa, como essa pessoa reage por ser mulher? Por você ser mulher? Sim. Não, eu nunca tive problema com isso. Principalmente os homens, eles reagem com muito respeito. Eles realmente respeitam a policial feminina, até eu acho que mais do que o policial masculino. Quando vê, porque eu acho que eles veem, não, peraí, essa mulher aí armada ainda, sabe, dá aquele medo, né. Então, eu nunca tive problema com desrespeito, na verdade, aqui em Nova Baçano, Nova Prata, essa região. Ela é uma região que as pessoas são bem respeitosas com os policiais. Porque tem regiões que não é tão simples, tanto que a gente tirou estágio lá no litoral, então, vem pessoas de tudo que é lugar. Muitas vezes, no estágio, era oito policiais que ficavam naquela guia corrente de Embé, né. E quando a gente ia embora, as pessoas chegavam a comemorar. Era mais de duas mil pessoas, batia um palma que a gente estava indo embora. Que lindo. Não, ruim. Tipo, comemorar que é tipo, vão, agora a gente vai poder aproveitar. Ah, mentira. Eu não ia entender o contrário. Não, comemorando assim, ó. Sacanagem. Vão embora logo, vocês não têm que estar aqui. Sem respeito, né. Isso. E aqui não. Aqui eu sinto que, principalmente em Nova Baçano, eu sinto que eles gostam de ter os policiais aqui. Eles se sentem seguros com os policiais. Eles querem a nossa presença. Eles vêm cumprimentar. Na verdade, até quando eu cheguei, as mulheres vieram falar comigo, dizendo que queriam fazer o concurso, que se sentiam mais incentivadas por eu estar ali. Isso dava aquela coisa, tipo, nossa, é possível. Tem uma mulher aqui, me pediam conselhos em todo lugar. Até no hospital, quando eu vou, tem, às vezes, algumas atendentes que vêm e pedem conselhos. Então, assim, é muito bom. Eu sempre me senti muito valorizada aqui na região. É muito bom. Eu te entendi, diga o contrário. Sim. Porque eu digo assim, nossa, a gente está tão precisada, tão necessitada de efetivo e os camaradas comemorando a saída. Era bem assim. Mas é que lá eles estavam ali para fazer coisa errada. Exato. Então, quando a gente fosse embora, eles iam poder aproveitar a presença da Brigade Nive. Deixa eu só destacar algumas. Vamos lá, vamos ver. Exatamente. Casas Mari, né, se pronunciou várias vezes, deu boa noite para todas. Anderson Blaut. É o meu irmão. Mas, ah, Jade Blaut. Foi esse o comentário. Bem legal. Matheus. Matheus Fran. Skoviak. É o meu marido. Olha que lindas. Parabéns, meninas. Vocês são dez. Não vamos contar que ele está aqui, tá? Vamos ficar bem quietinha. Ele está longe de nós, né? A Suzana. Parabéns pelo programa. É França... França... Será que é minha sogra. Sério? Falta toda a família mesmo. Parabéns pelo programa e pela escolha do tema. Linda a entrevistada. Ela disse que ia fazer propaganda para todo mundo. Ela mandou aquelas imagenzinhas. Ai, que legal. Ela disse que ia se gabar. Altair Hig. É isso? Meu colega. Parabéns, colega Blaut. É uma honra servir com essa excepcional profissional e uma pessoa de grande humildade e caráter. Primeira policial feminina do município em mais de 50 anos. Parabéns para ti, né? Que é colega também. Parabéns, Altair. E que reconhece o valor da colega. E que reconhece a força da mulher. É isso aí. A Tamara, mulheres, excelente programa. Altair Fontoura... Não, Fortuna Fonseca, desculpa. Parabéns, Jade Blaut. Excelente profissional, dedicada, prestativa, preocupada com o seu trabalho e com a sociedade. Esse é o meu sargento, é o meu comandante, lá de Nova Bassano. Que também sempre... O programa está show. Ai, agora eu fiquei com medo. Sempre me tratou muito bem. Nossa... Está sendo vejado. Ele sempre... Isso, está sendo... Porque como a gente mora longe de casa, né? Às vezes é difícil ver a família e ele sempre se importou em querer ajudar, assim, nossa... Por isso que eu digo, eu não podia ter sido melhor recebida, ter melhores colegas e superior. Viu? Então, mais uma vez, parabenizamos em nome do Altair, né? Isso. Toda a corporação nesse dia tão bonito, né? É verdade. Cássia da Silva colocou, bela história, Jade. Quem faz isso é só Deus. Que bonito. Olha só. As mensagens são muitas, muitas, muitas. Tamara, Resch, Marzaro. Jade, excelente profissional, excelente amiga. Adoro muito, orgulho de ti. A minha assessora. É, isso aí, olha. Olha, e não para de chegar. Já, Annalícia Antônio, olha. Ô, Annalícia, querida. Olha, um abraço. Abraço. Já de parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, parabéns, Veridiana e Tânia, pelo programa. Ah, querida. Dá um beijo, Annalícia. É, um abraço grande, querida. Segurança... É, o Matheus está dizendo, segurança de Nova Bassano está de parabéns. Excelente uma mulher, né? E continua toda, que eles me cortaram a mensagem aqui, não consigo ler, mas tu vai ler depois todas elas. Vou ler todas, com certeza. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que não quero calar, né? Uma pergunta que todas as mulheres ficam muito, como é que eu vou dizer, curiosas, né? Para saber como é que é manusear uma arma e tal, porque não é da nossa naturalidade, da nossa natureza, perdão, a gente manusear uma arma com tanta destreza como que é do homem, né? Então, assim, a pergunta é, Jade, tu já precisou atirar? Já precisou usar arma para atirar, para matar? Não, nunca. Ainda não. Mas, sobre o manuseio, essas coisas, eu vou contar um segredo, já que a gente pode falar mal dos homens. Não, na TV é o lugar de contar segredos. E o nosso programa, a gente que adora, né, Tânia? No curso, a gente nota que a mulher vai muito melhor nas aulas de tiro que os homens. A pontaria é melhor, talvez porque a gente fique mais calmas, ou algo assim, eu sei que as notas das mulheres no tiro... É uma informação que já tive uma ideia. Isso que eu acho que o meu marido tá assistindo. É, eu pensei já, vou fazer o curso de tiro. É verdade. Não, e é verdade mesmo, tipo assim, tanto que alguns homens, né, que nunca é a maioria, né, porque isso existe em todo lugar, mas eles, às vezes, até ficam meio assim, né, ah, porque tem alguns que já serviram ao exército durante anos, e ficam assim, ah, mas essa guria aí que nunca atirou na vida, né, vai atirar melhor que eu, e tu sente isso às vezes um pouco, né, no curso. Mas depois a pessoa amadurece, vai passando o tempo, vai vendo que todo mundo é colega, então, isso vai moldando as pessoas com o passar do tempo, né. Eu sei que agora, aqui, eu não tenho que reclamar dos meus colegas, todo mundo é maravilhoso. Já de conta uma história engraçada que tem acontecido. Engraçada. Pode ser em Nova Bassano, ou no curso, omitindo, 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 é, não, mas uma história engraçada que tem até marcado. Engraçada, deixa eu pensar. No litoral, talvez? Não? Ou inusitada, uma coisa inusitada, uma coisa estranha, diferente? É, agora não me veio. Não me veio nenhuma. E alguma coisa triste que tu tenha, que tenha, que tenha ter marcado? Triste tem, é, até foi esses dias, foi numa ocorrência, né, que eu tava atendendo, em, até foi aqui em Nova Prata, foi numa Maria da Penha, né, que a gente foi. Sempre, né? Isso, que é uma. Sempre as Maria da Penha. É, por isso que a gente gosta de falar mal dos homens aqui, né, Tânia? É, é verdade. Sabe que é uma ocorrência que tem muita gente que não gosta de atender, mas pra mim é uma ocorrência que, óbvio que eu não gosto, porque eu nunca queria que uma mulher sofresse. Não, tu preferia não atender, mas eu me sinto muito. Pra vítima é melhor uma mulher, né? Eu me sinto muito útil em uma Maria da Penha, muito mais do que em outra ocorrência, porque eu sinto que a mulher se sente conectada com outra mulher. Ela se abre mais, tanto que esse caso que eu vou contar é um caso que eu senti que a minha presença ali fez toda a diferença, porque ela já tinha sido atendida por uns colegas, né, numa outra vez que ela tinha sido agredida pelo marido e ela não quis registrar a ocorrência, né, não sei, por medo ou receio, sabe, sempre tem uma doença que acaba que... É errado, é já, é errado, mas ela tem os motivos. Claro, tem todos os motivos, porque assim, ó, é do agressor, ele torna a vítima culpada, né, na cabeça da vítima, né? Certo. Então, ela acabou não querendo registrar a ocorrência, né? E dessa segunda vez, que até foi até menos grave as lesões, eu estava presente e logo que ela me viu, ela já veio direto em mim, ela e a mãe, falando comigo, a mãe pedindo ajuda, pedindo que eu aconselhasse a filha, porque ela tinha 17 anos. Nossa! Então, assim, foi muito difícil e eles tinham condições financeiras boas, então realmente é uma doença, porque ele fez uma... ele fez uma lavagem mental, digamos, porque ela não precisava estar com ele, como muitos casos a gente vê, que meio que por condições financeiras a mulher se sente ali meio presa, aquele homem, né, mas no caso dela não era isso, e nessa segunda vez, quando eu atendi a ocorrência, ela logo veio comigo, e em todos os momentos ela não saía do meu lado, se eu andava para um lado ela ia atrás, se eu olhava no hospital, ela estava sempre comigo, ou ela ouvia algum barulho do veículo que, por exemplo, o marido tinha, ela já ficava toda receosa, era bem difícil de ver, e nisso a gente foi registrar a ocorrência, e ela, no que ela estava contando, assim, ela sempre olhava para mim, pedindo, assim, né, tipo assim, do tipo, ai, posso mesmo contar, eu posso me abrir, não vai acontecer nada comigo, assim, com medo, né, e no que ela estava contando, assim, foi um momento bem triste, porque eu percebi que aí é que está a doença, porque a pessoa já não sabe mais nem o que é ruim, o que é bom, o que é uma agressão, o que não é, porque ela contou, assim, como se, ah, porque daí ele me, ele bateu a mão dele na minha cara, e não sei o que, daí o plantonista, o plantonista olhou e disse, tá, mas ele bateu sem querer, assim, porque ela contou como se fosse sem querer, não, ele fechou a mão e me deu um soco, e todo mundo ficou assim, nossa, só que do jeito que ela colocou aquilo parecia uma coisa casual, entendeu, e quando ela foi contando que ela não cortava o cabelo, que ela não usava maquiagem, que ele controlava as roupas que ela usava, que ela não podia ir na mãe e nenhuma amiga, porque, porque ele simplesmente afastava ela de todo mundo, para ele ser a única pessoa que ela tinha contato, então tudo que ele falava era a verdade, era o certo, então isso é o que, para mim, foi uma das coisas mais tristes, assim, ver uma guria de 17 anos, envolvida dessa forma, né, manipulada desse jeito, violência psicológica enorme, não sabendo mais diferenciar o que que era um soco, o que era uma agressão, entendeu, achando que aquilo era normal, era... Que triste isso, né, Jair? É, geralmente é isso que acontece, os fatos, pelo que a gente lê e pesquisa e ouve depoimentos, é bem a mesma história, é vício, né, vira um vício, né? É verdade. Nossa, história muito interessante e eu vejo o quanto é importante ter uma policial mulher nesse momento, para amparar, para dar apoio, para dar coragem, para transmitir segurança e confiança, né? Porque a mulher é mais sentimental, isso é um fato, e não nos torna mais fraca por a gente ser mais sentimental. E ela chegou a fazer, essa menina, que pode-se dizer menina, ela chegou a registrar a ocorrência nessa vez? Registrou daí? Ótimo. Ela registrou e eu entrei junto, porque ela pediu, ela pediu, não, tu pode me sentir segura, né? Sim, ela olhava para mim do tipo, posso falar, do tipo, posso contar, se sentindo assim, e eu me senti, aquele dia eu me senti... Que castração, né, Jair? Realmente importante, sabe, porque talvez se fosse qualquer outro colega masculino, ela não teria se sentido tanto, isso, e talvez ela não teria registrado a ocorrência de novo, e então a mulher, a policial feminino é muito importante. Hoje em dia eu acho que assim, ó, cada vez tem mais violência doméstica, na verdade já tinha, só que agora é mais visível, a mulher pede mais ajuda, né? Ela se sente mais aberta a pedir ajuda, então precisa desse amparo da policial feminina, precisa as guarnições ter, até também, não só nessas ocorrências de Maria da Penha, né, em qualquer outra ocorrência que tenha alguma mulher junto, num grupinho, tu precisa poder, sabe, abordar ela, então pra isso precisa ter uma mulher na guarnição, sabe? Com certeza, é fundamental. É a confiança, né, se sente mais segura com uma mulher, com certeza. Verdade, eu acho que é uma empatia maior, né, tanto da tua parte, né, claro que você tem um treinamento tanto pra, independe o sexo, né, mas eu acho que no caso da mulher, num momento frágil desse, sim, ela se sente bem mais... Ter uma policial feminina faz toda a diferença. Que triste a história, mas que bom que você fez a diferença pra essa mulher e tenho certeza que vai fazer a diferença para muitas outras. É o que eu espero. Mas a gente vai para um breve intervalo comercial agora e a gente retorna em seguida, conhecendo um pouco mais dessa linda policial que está aqui conosco nesta noite, no quadro Mulheres da Lei, do município de Nova Bassano. Então, fiquem conosco, fiquem conectados, que a gente volta em seguida. Gastronomia Caseira, em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascarom, para viver e celebrar. Ótica Bem-Ver Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem-Ver Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e TeleBeneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Música Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Para mulheres de atitude. A Gisele Caletti é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Caletti. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado. Além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas. O sabor e a qualidade para a sua casa. Supermercados Porta. Oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento. Sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. E o quadro de hoje se chama Mulheres da Lei, edição de Nova Bassano. E nós estamos conversando com a policial militar Jade Emanuele Blaut. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo com a nossa querida convidada. Nós temos um convite para fazer para todos os pais, professores, advogados e líderes comunitários. O convite é para participar da palestra Crimes Virtuais e os Impactos Psicológicos da Internet na Criança e no Adolescente. A palestra vai acontecer amanhã, dia 26 de agosto, às 19h, no auditório do Centro Empresarial Vicêncio Paludo, na CIC. Para se inscrever, basta você acessar a página da Conecta Mais TV no Facebook e Instagram, onde estaremos disponibilizando o link para realizar a sua inscrição. Lembramos que as vagas são limitadas e o ingresso é um quilo de alimento não perecível. O evento também será transmitido ao vivo pela Conecta Mais TV. Então fica aí o convite para que todos participem desta importante palestra que será realizada amanhã. E no intervalo, a nossa convidada lembrou de um caso inusitado, muito engraçado, que a gente vai querer que ela conte aqui para todos, né, Tânia? Eu não sei se foi engraçado. Eu diria um caso horripilante. Exatamente. Então... Tu ri agora, né? É, mas quando tem que entrar lá sozinha, é engraçado agora. Nada a ver, né? Então conta para nós, Jade. Quer dizer, para nós ela já deu até uma palinha, né? Conta para o pessoal em casa o que aconteceu de tão engraçado na sua breve carreira, curta carreira, né? A ocorrência, no caso, não é engraçada, né? Porque imagina a pessoa... Ligaram 190, né? Comunicando que uma pessoa estava tentando... Estava querendo se matar, né? E nisso ela tinha ido em direção ao cemitério. Até então não tem nada de engraçado nisso. Só que chegando até o cemitério, o meu colega, que no caso também é o meu marido, que estava comigo, né? Ele não quis entrar no cemitério para buscar a vítima, então, né? Ele simplesmente parou na porta, no portão do cemitério e disse, vai lá. Tu quer mulher? Busca aí. E Deus ficou lá parado. Busca lá que ela vai gostar mais de uma mulher. É, ela vai gostar mais de uma mulher. Exatamente. Eu saí em defesa dele. Ele disse que ele ficou protegendo. Ah, tá. Eu e a viatura. É verdade, é verdade. Vamos deixar assim. Isso aí. E tu foi, Jade? Fui, fui. Fui até lá. Encontrei a mulher. E ele não entrou? Não. Ele ficou do lado de fora, Jade. Te deixou ir sozinha? Mas, nisso, graças a Deus, eu já, logo que dobrava, assim, ela já estava vindo, assim, e eu já logo chamei, e ela não estava mais com faca nenhuma, né? Ela tinha tomado só dois comprimidos, nem era, tipo, assim, questão que ia dar algum problema sério, mas, mesmo assim, a gente caminhou ela para o hospital, né? Mas ele estava esperando no portão. Viu só o que a gente fala aqui? Mas viu uma alma na saída do portão. Não, aqui, ó, gelado, né? Mas voltamos, então, ao nosso assunto, né? E deve acontecer muitos casos engraçados também, casos bastante tristes, mas, para o lado de vocês, nesse caso, foi engraçado, né? Porque, lógico, para a pessoa, deveria estar bem desesperada para querer cometer um fato que nem esse. Jade, assim, em relação à segurança, o município de Nova Baçano é um município pequeno, 10 mil habitantes, e acredito que seja uma cidade mais segura. O que você poderia colocar a respeito da segurança, pontos positivos que tem no município de Nova Baçano e, talvez, negativos, o que falta para a segurança de Nova Baçano? É, Nova Baçano é um município, assim, pequeno, só que nem tanto, porque, dentre as cidades aqui, ele só é menor que Nova Prata, né? Que é a nossa companhia. Então, Nova Baçano é um GPM, né? Só que, dentre os GPMs, é o maior GPM. Certo. Nova Araçá, André da Rocha, então, ele é um dos maiores. O efetivo que a gente tem é, comparado aos outros municípios, até que é razoável, assim, é maior do que os outros municípios, até porque o meu marido veio de brinde quando eu escolhi Nova Baçano, ele veio automático comigo, então, a gente conta como uma vaga, né? Então, ganhou dois policiais, né? Então, a gente é sete no efetivo. Isso é bom. Ao mesmo tempo, claro, não é tão bom, né? Porque sempre poderia ter mais efetivo, né? Isso sempre vai ser um problema na segurança pública, né? Falta de efetivo, que espero que logo seja corrigido, tanto que agora tem as duas próximas turmas, né? Se formando, uma agora em dezembro, e vai vir a ter uma próxima, e o concurso já tá sendo falado que vai abrir um próximo concurso, né? Então, tudo tá se encaminhando pra cada vez ter mais efetivo, mas inova bastante. Então, as qualidades da Brigada Militar lá, ao meu ver, é a estrutura do quartel, que é muito boa, é a melhor que tem aqui na região, né? O quartel é muito bom, até que, assim, é grande, tem dois banheiros, é bem... Tem um espaço muito bom, é fechado, tem uma garagem, todos os carros ficam cobertos. As viaturas, a gente tem uma viatura nova, praticamente, uma Palio, né? Que é muito boa. A gente tem uma semi-nova, uma que agora tá até no conserto, então, ainda tá mais ou menos, mas mesmo assim, comparado a muitos lugares, ainda a gente tá muito bem de viatura, então, tem sempre os pontos positivos e os pontos negativos, né? A gente, aqui na região, todos os municípios fazem essa segurança juntos, né? A gente acaba, às vezes, estando pra uns lugares, às vezes pro outro, então, todo mundo vai, meio que, se ajudando, né? Fazer a proteção das cidades, né? Um trabalho em equipe. Isso. E, Jade, dentro da tua profissão, você está começando, é nova, né? Um ano, apenas, que está atuando de forma efetiva, né? Qual o seu sonho dentro da... na sua carreira? Você sonha o quê? Então, eu, no momento, eu tô fazendo um curso superior de investigação forense, né? Aí, eu não sou formada, né? Em nenhum curso superior. Por enquanto, o curso básico da Brigada Militar não é reconhecido pelo MEC, mesmo já tendo todas as cargos horários necessárias, né? Ele ainda não é reconhecido como um curso superior. Então, no momento, eu estou fazendo esse outro curso, porque eu acho sempre importante nunca parar de estudar, né? Conhecimento sempre é válido, né? Eu gostaria muito de ascender na carreira. Eu gosto muito da Brigada Militar, de trabalhar na Brigada Militar. Eu nunca achei que eu ia encontrar uma coisa que eu gostasse tanto. Pra mim, eu não vejo como um trabalho. Ah, olha que bom. Pra mim, assim, todo dia que eu me visto, eu me fardo, né? E eu vou pro quartel, aquilo me faz feliz, sabe? Eu não considero uma obrigação. Eu realmente gosto disso. Então, eu gostaria de continuar na carreira, de ascender. Agora, no caso, pra tu ir pra outro nível da carreira, né? Teria que fazer direito, que é uma coisa que, daqui a pouco, quando eu me formar em investigação forense, quando eu começo a fazer, né? Pra ascender. E eu espero sempre estar em busca de mais, né? Quando você decidiu ser policial militar, porque é uma profissão perigosa. A sua família te apoiou desde o início? Então, o meu pai, sim, né? Porque ele sempre quis ser da Brigada, né? Mas a minha mãe, no início, ela não queria muito. Ela pegava e, como eu sempre trabalhei com ela, né? Certo. Então, ela botava os jornais, assim, com as notícias trágicas da Brigada, assim, PM é morto, não sei o que, na minha mesa, assim. Sim. Daí, pra tipo assim, tem certeza que é isso que tu quer? Tentaram te intimidar. Mas depois que eu já engrenei, né? Que eu passei nas etapas que ela viu o quanto eu queria aquilo, né? Porque a minha mãe, mais do que todo mundo sabe o quanto eu me esforcei, ela é a pessoa que mais me apoia, né? Então, depois que ela viu que era o meu objetivo, ela sempre me apoiou, né? Mas até aquele momento era até engraçado, assim. Ah, eu imagino, eu imagino. Jade, aqui tem Maria Helena Costela Felicete. Parabéns a todos os policiais. Ali Rosa, obrigada pela proteção que vocês nos dão. Todos os dias, sempre estamos ao seu dispor. Ali Rosa. Eu acho que é o Álvaro. É o Álvaro, ali que tem o posto do lado. Isso que eu te entendo. Nossa, a gente... Um abraço pro Álvaro. É um abraço pro Álvaro, pra Tami, a esposa dele, que nos acolheram, assim, muito bem. Olha aí, viu? Nossa, viraram nossos amigos, assim, de cara, quando a gente chegou. Pra te ver como o Nova Bassano, assim, abriu nossa carta de amigos totalmente. É, é o de Álvaro. Isso. Eu que vi ali, é verdade. Tamires Stoane, parabéns, Bláudio. É a esposa dele. Ó, viu? E parabéns para todos os nossos policiais. Vamos ver, tem mais aqui. Marcos Tedesco. Marcos, querido, um abraço. Um imenso abraço a todos os policiais. Ele te mandou um beijo. Mesmo, outro beijo ao vivo e a cores. A Tamires volta dizendo, né, que orgulho em ter uma policial como você, protegendo a nossa cidade. E, olha, vou te dizer, tem um monte de... 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 recadinhos, que depois você vai ter... vai ter... vai ter oportunidade de ler. Mas tem uma aqui. Charlene Fraçom. Um olho no Grêmio e o outro na minha amiga Jade. orgulho de te ver. É uma querida... Ah, então o Grêmio está competindo com a nossa audiência? Competindo com a nossa audiência. Que isso? Mesmo assim, nós está... Tem que reclamar, né, Tânia? Mas garanto que a nossa está melhor. É, eu também acho. Com certeza. Também não é importante a quantidade, sim, a qualidade. É isso aí. E a qualidade a gente está tendo. Exatamente, exatamente. Jade, conta para nós. Você acha que o policial militar hoje, ele é valorizado pela sociedade como deveria? Como eu disse, em alguns lugares, por algumas pessoas, eu acredito que sim. Em alguns lugares, por algumas pessoas, não. É que está cada vez mais difícil, na verdade, você ser um policial militar, né? Porque as leis, tudo, meio que sempre pesam para o outro lado hoje em dia, né? Você tem que cuidar tudo que você faz. Parece que tudo está meio que contra a coisa certa. A justiça, a polícia. Então, é muito difícil trabalhar assim. Mas tem muita gente que ainda apoia. Como eu falei, em Nova Bassano mesmo, tem muita gente que se sente orgulhoso de conhecer a Brigada, de ser amigo da Brigada, de... Que acha, assim, um privilégio ter a Brigada na cidade. Então, assim, ó... E muitas vezes eu me sinto muito honrada pelas pessoas darem esse valor. E já em outros casos, não. Mas é como tudo na vida, né? Nada é... Tu não pode agradar todo mundo nunca, né? É, certo. Já ali, tem o Álvaro, tem a Tamires e tem mais alguém, né? Ah, um beijo para o Marcos. Marcos... É, mas tem aqui, ó... O Álvaro mandou dizer assim... Gente, manda um beijo para o Vi. O Vi, o Vi, é verdade. O Vi que adora a polícia, que faz aniversário sempre com coisas da polícia. Beijo. Veio como um pedido especial aqui, correndo para que não... Imagina, coitadinho. Verdade. Nossa, beijo. Ele tem cinco, se eu não me engano. Cinco aninhos, né? Mas, nossa, pensa numa criança inteligente, gente que chega, tipo assim, ó, te dá a volta, assim. É, mas eles são, eles são, assim, é. Cada vez mais, né? Eles vieram prontos já, né? Sim. Então, parabéns a ele. Um beijo, Vi, querido. Beijo. Olha como a amiga Jade está bonita aqui, né? É, isso aí. Ela é muito linda pessoalmente. Exatamente. Eu não sei como ela está aparecendo na televisão, né? É, nós garantimos. Mas ela tem um olho lindíssimo. Obrigada. E combina com a farda, né? Exato. A mesma cor. Ah, é isso aí. Jade, já estamos chegando ao final do nosso programa. E uma última perguntinha antes das suas considerações finais. Quais são as principais dificuldades que você acha na sua carreira como policial militar? Por ser mulher. Sim. Para mim, até hoje, a principal dificuldade foi lidar com algumas pessoas que, bem ou mal, como a gente falou antes, sempre tem quem aceita, quem é respeitoso, mas tem também aquelas pessoas que ainda são muito machistas, que ainda não aceitam, que ainda acham que lugar de mulher é em casa. Na cozinha. Na cozinha, exatamente, tem que ser do lar. A Tânia só faz uma cara, assim, ó. É, eu também, eu sou, eu sou anti-total nisso, né? Eu tenho que me controlar. É, exatamente. E então, assim, ó. Mas já tivemos um progresso, né? Já. Já. Tá cada vez melhorando muito. Mas mesmo assim... E com o programa Mulheres, agora... Vai deslanchar. Vai deslanchar. Por isso que eu fiquei tão feliz com o convite de vir aqui. Porque, assim, ó, pra nós, ter esse espaço é muito importante. Com certeza. Ter autoridades e mulheres empoderadas, mulheres da segurança pública também, podendo vir aqui falar, é muito importante, porque mostra pra muita mulher que não tem esse conhecimento que ela pode, sim, que ela pode estar em qualquer lugar que ela quiser, que ela não tem que ser submissa a um homem, que ela não tem que ouvir uma coisa, ai, não, tu não pode, ai, tu não vai conseguir. Não, ela vai. Se ela se dedicar a algo, ela vai conseguir. Todo mundo que tem um sonho, tem um objetivo, que se dedica, pode fazer o que quiser. Tânia, merece palmas. Toda vida. Ai, obrigada. Isso aí, muito bem. É bem verdade isso. Nos representou com a nossa colocação. Jad, mais alguma coisa que você queira colocar, que não foi falado aqui, o que a gente não te perguntou? Não. É mais difícil ser policial ou sentar aqui nesse sofá? Pergunta lá do início. Olha, se fosse no início, eu diria que era mais fácil ser policial, com certeza, mas agora, nossa, fluiu e eu tô super tranquila, mas no início, eu que sou uma pessoa que não sou tão, assim... Que lá no início ela disse, eu acho que é mais difícil eu sentar nesse sofá do que ser policial. E nós falamos que no final do programa você falaria o contrário. Eu tinha dito que eu ia falar uma frase, mas então eu vou falar, Jaqueline, né? Claro. Aproveita. Eu gosto de uma frase que é assim, ó, que eu nasci pra fazer tudo o que dizem que uma mulher não pode fazer. E eu acho que é a frase que deveria, assim, ser guia de todas as mulheres, porque tu não tem que deixar de fazer uma coisa só porque alguém disse que uma mulher não pode. Na verdade, é o contrário. Aí que tu tem que fazer. Então, assim, nós mulheres nascemos pra fazer tudo aquilo que os homens um dia disseram. Não, mulher não podia fazer. Já de... E eu endosso isso dizendo assim, ó, nós podemos fazer tudo o que os homens fazem. Eles é que não podem fazer tudo o que nós fazemos. Exatamente. E a gente ainda faz melhor, né? Entendeu? Inclusive a gerafilha. Então, assim, antes de terminar, eu tinha que terminar com uma frase defeita, né? Claro, né? Antes de terminar, a gente quer lembrar que, desculpe, que a gente não tenha lido algum comentário, alguma observação, alguma palavra carinhosa que foi dita e foram várias, tá? A nossa produção passa, mas se eu for ficar lendo aqui, a gente não tem tempo de conversar com a convidada. Então, assim, a Jade, depois tu olha com carinho e responde a todos. Nós, inclusive, acho que teve o último aqui, deve ter sido de um colega teu, super carinhoso, mas a gente não tem como ler todos, graças a Deus, tá? É, a gente fica bem feliz. Mas continue nos enviando, tá? Um abraço, Jade. Muito obrigada mesmo. Um prazer enorme ter conhecido você. Foi um prazer meu totalmente. Que bom, que bom. Estou muito feliz. Ai, que ótimo. Nós muito mais por você ter aceitado o convite de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. A Brilhantou muito o programa Mulheres de Hoje. É muito bom receber mulheres como você, que nos representa mesmo. O que a gente falou em forma de brincadeira, não. É verdade o que a gente fala aqui. É verdade. Então, muito obrigada. Parabéns pela sua escolha, sucesso na sua profissão. Que bom que existem pessoas como vocês, que estão fazendo a diferença na nossa sociedade. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter estado conosco nesta noite no programa Mulheres. Muito obrigada mesmo. Então, a gente chega ao final de mais um programa maravilhoso. Um programa Mulheres da Conecta Mais TV. Sempre levando muita informação para todos que estão nos assistindo. E conhecendo pessoas super especiais, como a nossa convidada de hoje, a Jade. Nós queremos aproveitar para deixar um grande abraço a todos os soldados. Parabéns pelo dia do soldado. Nosso muito obrigada por tudo que vocês fazem, pela nossa segurança. Desejamos muita saúde, muito sucesso, muita prosperidade a todos. Agradecemos a audiência de todos. Muito obrigada a todos que nos assistiram nesta noite. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres. Boa noite a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto